Olha só esse estudo que correlacionou o uso da benzofenona 3, que é usada em filtro solar em disrupção endócrina, ou seja, será que ele causa algum problema dentro do nosso organismo? Mas o principal motivo de eu gravar esse vídeo e dar essa aula é mostrar pra vocês que nem todo filtro químico é igual. Bom, vamos lá. Nós dividimos os filtros em dois tipos, químicos e temos também os físicos ou minerais. Essa é uma divisão clássica utilizada. O grande problema é que alguns filtros químicos, como a benzofenona 3, pode causar problemas no nosso organismo e ser um disruptor endócrino. Bom, e aí tem gente que sai por aí falando, filtro químico não presta, filtro químico não é bom. Peraí, vamos entender. Todos os filtros químicos são iguais? Não são. Então, olha só. Aqui eu desenhei uma molécula chamada de benzofenona 3, que aliás tem outras benzofenonas. Essa 3 é a mais controversa. Aqui, então, a gente tem a molécula dela. E essa molécula gigante aqui é o chamado Tinosorb S. Eu vou usar esse nome comercial dele, porque o nome químico dele é enorme. Vamos simplificar aqui. Tinosorb S. O Tinosorb S tem uma molécula bem grande. Agora, isso é um filtro químico e isso também é um filtro químico. Então, a gente consegue pôr os dois no mesmo pacote aí em relação a risco de penetração, absorção e cair na corrente sanguínea? Não. Quem causa tudo isso é a benzofenona 3. Vamos entender aqui que aqui tá a nossa pele e esses filtros vão ter que penetrar através da pele quando a gente passa o protetor solar. Essa molécula aqui, a benzofenona 3, só pra vocês terem ideia, ela tem 228 gramas por mol. É o peso molecular dela. Aliás, eu nem precisaria colocar esse número. Só olhando aqui, você já vê que uma é pequena e a outra é muito grande. Essa daqui tem 627 gramas por mol. Ou seja, ela é muito maior. Três vezes mais peso molecular comparada com a benzofenona 3. Então, quando você passa um protetor solar que tem benzofenona 3, a chance dele penetrar é grande. Isso os estudos nos mostram. Já o Tinosorb S, a chance dele penetrar, por ser muito grande, não consegue. Não tem nenhum estudo que mostra a penetração ou a permeação através da pele do Tinosorb S. Então, pessoal, vamos parar de colocar filtros químicos no mesmo pacote. Ou seja, tem filtro químico que devemos evitar e tem filtros químicos que não tem problema da gente utilizar. Então, a partir de agora, pare de dizer que filtro químico deve ser evitado. Vamos dar nome. Filtros químicos como benzofenona 3 devem ser evitados. Filtros químicos como Tinosorb S eu uso tranquilamente nas minhas formulações e você tem que fazer o mesmo. Quer saber mais sobre cosmetologia e ciências da pele? Não deixe de ver todos os meus cursos lá no meu instituto, o Icosmetologia Educacional. Tchau, um abraço!